Eu amo morar na Península porque tem uma estrutura muito agradável, a gente se sente seguro, eu posso passear com o Blink a qualquer hora do dia. É o espaço que tem para as crianças, é bem seguro, as crianças podem brincar nos parques, andar de bicicleta. Eu amo morar aqui devido a segurança, o lazer, o espaço. E as diversões. As festas que sempre tem aqui, que é muito legal. Eu gosto de morar na Península, já moro aqui desde 2009, moro na Excelência, acho um dos melhores bairros que existe no Rio de Janeiro. Campos de futebol, fase de tênis, tem muita coisa que você pode fazer aqui. Tem o shopping, não precisa sair tanto. Eu adoro morar aqui por causa de sangurança, tranquilidade, paz, parece que está fora da confusão que é o Rio de Janeiro. É um local que oferece o jeitinho de um lugarejo pequeno com amigos, qualidade de vida no sentido de ter restaurantes próximos, shopping próximos e um local aprazível, arborizado. Eu amo morar na Península porque a Península parece uma cidade do interior. Eu tenho um filho de 10 anos e ele pode descer, brincar, ter uns amigos, vai para o jiu-jitsu sozinho, volta. E a gente é muito feliz aqui.